Fala galera, beleza? Dá uma olhada nessa moto que a Honda mostrou na Europa, é a CB4X. Por enquanto é apenas um conceito, não se sabe se será comercializada no futuro. Ela é uma moto com motor de 4 cilindros e elementos esportivos com corpo de crossover. A mini carenagem veio direto das esportivas junto com um motor de 4 cilindros em linha da marca. Já o para-brisa, a suspensão e a posição de pilotagem são de aventureiras também conhecidas como crossover, como a CB500X e NC750X, por exemplo. E aí, gostariam de ver essa moto nas ruas? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho